Vai ser o seguinte, vamos lá, Tayhane Dantas nega que tenha brigado com o Safadão no aeroporto, isso foi notícia ontem aqui, o pau comeu, ou não comeu? Não, não sei, ela nega, ela negou. Ontem nós contamos aqui que os rumores dessa possível separação aí da Tayhane com o Safadão aumentaram depois que o Portal Extra publicou que o casal teria tido uma briga no último final de semana. O site noticiou que os dois bateram boca ao desembarcar lá no hangar onde o Safadão deixa o seu jatinho em Fortaleza. E também disse que Tayhane estava tão nervosa com a discussão que precisou ser tranquilizada por funcionários no local. Essa notícia repercutiu muito. Lembrando que quem trouxe em primeira mão foi o Erlã Baços, os rumores de separação, que inclusive a sogra da Tayhane, que é a dona Viu, dona Viu, a sogra da Tayhane, falando em sogra, parece que até andou ameaçando aí o Erlã Baços por causa desse puxixe todo. A Tayhane veio ao público, desmentiu e agora de novo ela gravou um vídeo para negar os boatos de separação. Vamos ver. Que chata! Já aqui finalizando a make. E, minha gente, mais uma história aí na mídia de que eu tinha discutido com o meu marido esse final de semana e tal, uma viagem no aeroporto e vocês que me acompanham aqui sabem que isso não existia. Inclusive, a gente passou esse final de semana em casa, fizemos até aquela caixinha de perguntas e tudo isso é mais uma mentira, só que toda semana está surgindo aí uma. Então, negou de novo. Bom, fica a palavra lá do dito pelo não dito. Agora, briga entre os casais é comum, né? É comum? Claro, quem é casado brinca. A defesa brinca, né, gente? Agora, daí, a chegar a uma separação é outro passo. Se tiver trelelê, vai aparecer. Daqui a pouco anuncia a separação. Se não, talvez não anunciem, porque talvez eles só brigaram. Mas vamos fazer um papo, então. Agora, ela nega, inclusive, a briga, ela negou a briga. Só que não tivesse separação, se nega, diz que diz que não vamos pôr nós aqui também, não. É verdade. Nós somos bobos. É, né? Ó, toda hora. Separei. Não separei. Briga, não briguei. Fiz amor, não fiz, não. Mas é que o Ilan Basso tinha falado. Ah, o Ilan também vou te falar, hein, tá louco. Pois é, mas como o nosso programa é um programa de fofoca, a gente está aqui para contar tudo. Entendeu? Não é fofoca, é fofoca. É notícia de celebridade. Ah, é notícia de celebridade. É notícia de celebridade. É, é. Depois de três deles, você descobriu isso agora. Fofoca é o que a Judith faz com as amigas dela lá. Isso é fofoqueira. Ah, lá é vovoca. Isso é fofoqueira. Você é fofoqueira. Fala disso, eu tenho uma parte de contato, um apresentador aí, que você vai ficar de cabelo em pé. Depois do programa, você me conta, gente. Nossa, essa, olha, essa é babado. Vitor, fala disso. Você pode contar isso aqui no programa? Não, não. Ei, quem não está roubando aí? Não, nada. Não, não é mesmo. É.